Salve, Beatfellas! Salve para o Beatfellas! Salve, Beatfellas! Salve, Beatfellas! I'm just a kid you heard about What's that? Parceiro Decoy! Será que você pode fazer um beatzinho pra nós, aquela showcase elegante? Na moral, é? Chega com a gente nessa! Então, senhoras e senhores, com vocês, nosso mano Decoy. 1, 2, 3, Beatbox Nacional. 1, 2, 3, Beatbox Nacional! 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 1, 3, Beatbox Nacional! 1, 3, Beatbox Nacional! Tchau. 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 Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, por favor. Ok, ok. Tchau. 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 Dividir uma tubaína Então satisfação imensa Meus irmãos